Oi gente, boa tarde! Quinta-feira começamos? É, hoje eu tô nervoso. Acertei um placar, John. É verdade. Palmeiras campeão, foi. Tá bom, vamos falar disso, então vamos direto aos destaques de hoje. No esporte regional, noite, 100 vitórias para os times da região. Jogando em casa pela Série A3, no primeiro encontro da torcida com a Águia do Vale, o São José ficou no empate com o Grêmio Prudente. Já no Joaquinzão, o Taubaté teve o primeiro tropeço na Série A2 e acabou perdendo de 1 a 0 para o Rio Claro. No voleibol, hoje é dia de mais um jogão, dessa vez decisivo, mata-mata contra o Campinas pela Copa Brasil. E aos palmeirenses de plantão, de novo, de novo, Palmeiras bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E hoje, enfim, você vai conhecer quais são os times favoritos dele, Lucas Bezeká. Quais serão os campeões? Aqueles que vão cair de divisão? Já, já a gente descobre. Muita coisa no nosso programa de hoje. Olha, os palmeirenses ontem, enfim, tivemos a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Palmeiras e América Mineiro. E aí, marcando um gol já nos acréscimos, o Verdão venceu por 2 a 1 e agora é bi da competição. Para quem não acreditava nos palmeirenses, no início da competição, agora... Não, ontem eu falei 3 a 0 Palmeiras e quase deu a vitória do América. Eu estou bom de placar, mas teve um lance esquisito aqui nesse pênalti, né? Ele cobrou o pênalti sem o juiz apitar e perdeu. E aí depois o juiz falou, não, o Lafite ainda voltou, cobrou e empatou o jogo, o jogador do América ali. Mas aí no finalzinho, está tendo muito gol no finalzinho, né? Olha o gol aí do Palmeiras, o gol do título. Palmeiras bicampeão da Copinha, merecido. Primeiro jogo que foi ruim? Foi ruim. Mas depois foi merecido. O time fez uma campanha muito boa e aí conquistou mais um título da Copinha. Palmeiras que não tinha nenhuma até dois anos atrás, agora tem duas. Bernardo, agora me fala uma coisa. Onde fica o Colina Shopping? Em que bairro? Aqui no Aquários. Palmeiras tem um jogador de que bairro na Copinha? Do Aquários, isso mesmo. Pedro Lima, que marcou dois gols na competição, foi campeão da Copinha pelo Palmeiras aqui, ó. Vamos tentar falar com ele, então, né? Agora que ele estiver por aí, Pedrão, dá um toque aí, fala com nós. Tem o Pedrão aqui também, né? Manda um salve aí, Pedrão. Pedro Mariano já em ritmo de sexta-feira. Agora, a gente falou aqui, começou com a Copinha, né? Título e a gente te mostra também os resultados do Paulistão. Bora ver os jogos que a gente teve já. Qual rodada, Bernardo? Quarta rodada. Quarta rodada. Aqui, ó, nos jogos de ontem, RB Bragantino 2, Ferroviária 0, Ituano 1, Palmeiras 3. Aí, o Palmeiras que estava em crise, a torcida pichando depois de ganhar tudo, os caras queriam ver torcer para o Vasco, a torcida do Palmeiras, um mês. Vasco ia acabar, você lembra? Santo André 1, bota fogo de... Ah, esse jogo aqui eu fiz ontem, hein? Eu estava lá no Paulistão fazendo esse jogo como comentarista. Um a um, belo jogo, tá? Teve uns lances de bike, bike no travessão. Foi bonito. Santos em crise, hein? Santos e Água Santa. O jogo dos times que são Santos. Santos e Água Santa 0x0. Pedro Mariano, que é Santista, não gostou aí do tom de crítica, Pedro, não está sendo fácil ser Santista. Não, e estava complicado ontem porque a torcida da Água Santa disse que se perdesse o bicho ia pegar e tal. E a torcida do Santos também, que se não ganhasse o bicho ia pegar, deu 0x0, deu ruim para todo mundo. O bicho está pegando na Vila Belmiro. Ficou do jeito que está, né? Está pegando lá em Água Santa também. Temos agora os jogos de hoje. Isso. Ó, meu touch. Pode falar, Larissa. São Bento e Inter de Limeira, já já, às 3h30 da tarde. Mirassol e São Bernardo, às 7h30 da noite. E o meu tricolor do Morumbi encara a portuguesa em casa, às 9h30 da noite. Torcerei muito para a Luzinha. Todo mundo gosta da portuguesa quando não é contra o seu time. Se não fosse contra o São Paulo, você ia torcer para o português também. Não, ontem está tudo bem. Já vimos o Carindé, já vimos a festa por lá hoje. Deixa o meu São Paulo se impor no Morumbi. Ó, fiquem ligados então. Obrigada, Pedro Mariano. Morumbi bem amado, a portuguesa vai meter o saco. Gente, vamos para o intervalo, vai, para a gente não brigar aqui. Vamos para o intervalo. Já voltamos. Já voltamos com nossos donos da bola. E olha, pessoal, é incrível como é justamente nessa época do ano. Janeiro já está indo embora, mas sempre bate aquela vontade de pegar a estrada, não é? E você que é coisa mais gostosa do que fazer as malas e viajar? Mas espera aí, antes do Partiu Praia, tem o Partiu Revisão de Férias com Serviço Chevrolet. A sua segurança e de toda a sua família ficam sempre em primeiro lugar. E a do seu carro é a Chevrolet que entende. São profissionais especializados que verificam item por item, trocam só aquilo que é necessário. E o melhor de tudo, peças e serviços sempre com ofertas imperdíveis. Quer ver só como vale a pena? Então, bora assistir esse vídeo? É hora de pegar a estrada e viajar. Mas espera aí, antes de fazer as malas, passe na revisão de férias do Serviço Chevrolet. Posso saber mais? É pra já. Troca de óleo por apenas 6 de 29 reais. Grátis filtro de óleo e mão de obra. Aí sim! É, e olha essa oferta. Pneu Aro 14 por apenas 6 de 68 reais e 25. Acesse chevrolet.com.br. Agende sua revisão e boa viagem com muita segurança. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Viu só que beleza? É uma oferta atrás da outra. Então, antes de pegar a estrada, pegue sempre carona na revisão de férias do Serviço Chevrolet e viaje tranquilo, tranquilo e em segurança. Acesse chevrolet.com.br e agende já o seu horário. Serviço Chevrolet é rápido, é fácil, é Chevrolet. Juntos nós salvamos vidas. Lucas Bezeká, você viu hoje a agilidade da galera, né? Isso, hein, Vanessa? Vanessa, tá de parabéns, hein, minha diretora? Parabéns, viu? Esse merchan, esse corte foi de milhões. Chevrolet, tem que pagar dobrado. Olha só. Tem que dar um carro. Ah, e chegou a hora de falar do São José. Ah, não. Ontem foi uma noite ruim para o São José, apesar do empate, fez um pontinho assim, ponto A, mas dentro de casa, vamos dizer que foi uma noite que deu tudo errado. É, faltou mais. Tivemos um grande problema com a torcida para entrar no estádio, parece que o policiamento tem que liberar, eles chegaram atrasados, aí a torcedor reclamou, chegou seis horas, só entrou sete e meia. Sim. Teve gente que entrou quando o jogo já tinha começado, então tivemos bastante problema com a entrada ali no estádio, é uma coisa aí que provavelmente vai ser corrigido para o próximo jogo. E o jogo em si, você esteve lá, Bernadão? Eu estive lá, não foi essas coisas, mas um pontinho pelo menos. É, o ponto A é sempre bom, mas a torcida está pegando já no pé, hein? Vamos ver aí o que você aprontou lá. A espera acabou. Toda a saudade que o torcedor estava de ver a Águia do Vale em casa chegou ao fim. O São José voltou a atuar pelo Campeonato Paulista da Série A3, no Martins Pereira, com o apoio do seu torcedor, que é apaixonado pelo time. Eu estava com muita saudade de vir e eu ver jogo do Belsão José, porque esse time aqui é o meu time do coração. Eu acompanho desde 86 e eu espero que esse ano a gente suba, né? Ansiosos para o jogo de hoje? Muito. E você? Sim. Quanto é que vai ser a partida de hoje? 2x1, 2x0. 2x0 para o São José, né? É óbvio. E teve de tudo, até aqueles que prometem fazer a maior festa durante o jogo. Hoje, 3x1 para o São José. 3x1 para a Águia. Vamos voar. Alto, Águia. E o jogo começou como o torcedor queria. Wendell Jr. achou o Giovani na área. O goleiro Luiz abafou o lance. Na sobra, Rafael Tanque caiu, o que fazia todo mundo acreditar que tinha sido o pênalti. Só que o Juizão achou ao contrário. Mais pra frente, de novo o Tanque. Barão cruzou da esquerda, mas o atacante não marcou dele. Aos 31 minutos do primeiro tempo, depois de uma falta cobrada na esquerda, houve um bate e rebate dentro da área e o artilheiro estava lá para não desperdiçar. Rafael Tanque marca o primeiro da Águia. Resposta imediata do Grêmio Prudente, que em duas chegadas obrigou o goleiro Ariel fazer duas excelentes defesas. Já no segundo tempo, a Águia do Vale veio com a mesma pegada no início do jogo. E aí fica a dúvida. Entrou ou não entrou? O Wendell Jr. cobre o escanteio fechadinho. Luiz pegou, mas talvez dentro da linha do gol. E de novo os jogadores reclamaram muito. Meu Deus do céu, olha esse lance! O São José teve três chances para ampliar o jogo. A primeira com o Rafael Tanque, a segunda com o Rony e por fim Giovane. Impressionante! O time adversário martelava o gol do São José até que não teve mais jeito. Cruzamento de Rafinha na área e Chula empata de cabeça. Um a um. Depois de empatar a partida, o zagueiro Eduardo Biasuz chegou muito forte em cima de Tanque e foi expulso. E para se consagrar e sair vencedor, aos 40 minutos do segundo tempo, Vicente cruza rasteiro e Lucas Sursin isolou. Aí não pode, meu jogador! Final de jogo. São José até que tentou numa bafa nos minutos finais, mas não teve jeito. Juizão lá assinalou o fim da partida e o empate dentro de casa. Realmente a gente fica triste, a gente queria muito presentear a torcida, sair com esses três pontos, com os primeiros três pontos de muitos que viram ainda. Agora é levantar a cabeça e olhar pra frente, saber que foi uma estreia dentro de casa, mas que o time vai se encaixando, vai pegando o padrão e consequentemente as vitórias vão vir. No começo ainda a gente sabe da cobrança, a gente sabe que vai piorar, é cada dia melhorando mais, é cada dia evoluindo e a gente busca isso nos treinamentos. Então o cara não tem ideia de terceiro, quarto de gol. O ritmo é durando o campeonato, a gente sabe da cobrança e a gente tá sempre trabalhando pra evoluir. O próximo jogo da Águia você acompanha sábado, a partir das quatro horas da tarde, contra o São Bernardo dentro do Martins Pereira. A gente se encontra lá. É, a vitória não veio e a torcida já pega no pé, né? Sim. São José já vai agora pra esse segundo jogo em casa, muito mais pressionado do que estava, apesar de ainda ser a terceira rodada. É, uma coisa, entre aspas, que é boa, foi ruim, mas é boa, é que a estreia é sempre mais nervosa. Então o segundo jogo, provavelmente o São José vai estar mais tranquilo nesse sentido. Vai estar pressionado com a torcida, mas já estreou dentro de casa, já jogou, sentiu o time ali. E é isso, agora é hora de falar do Taubaté, que também teve derrota aí pro Rio Claro, né? Vamos ver o que aconteceu com o jogo do Taubaté. O Pedrão ainda manda um cavalinho ali. Em campo, o cenário era esse. De um lado, o Taubaté que vinha de dois empates fora de casa, e do outro, o Rio Claro, que ainda não tinha vencido na competição. No primeiro tempo, logo aos dois minutos, a equipe do Rio Claro chegou ao gol numa bola parada. O Taubaté respondeu rápido, dando um susto nos visitantes depois de uma bola roubada e um cruzamento na área, só que a atacante não chegou a tempo. Aos 14 minutos, o Burrão arrancou um suspiro da torcida após levar o perigo nessa cabeçada. Aos 22 minutos, Marcelinho achou essa linda bola e deixou uma cena livre. Na sequência do lance, o jogador chuta rasteiro, mas o goleiro faz grande defesa. O que parecia que seria um jogo movimentado foi ficando cada vez mais cadenciado, com as equipes trocando muitos passes, mas sem levar perigo ao adversário. Foi nessa troca de passes que o lateral talbatiano de Jabayano ficou sozinho e fez um bom cruzamento na área, mas de novo, ninguém estava lá para mandar para a rede. O Taubaté tentava de todo jeito chegar ao gol, e depois de mais uma falta no campo de ataque, Romeu cruza, Macena desvia a bola, que vai na trave, volta para a bagunça na área, e após um chute, sai pela linha de fundo. E assim, terminou o primeiro tempo em 0x0. Já na segunda metade do jogo, o Taubaté voltou meio apagado, e o Rio Claro aproveitava as deixas, chegando ao ataque em duas oportunidades, mas sem muito perigo para os taubatianos. Aos 12 minutos do segundo tempo, após um bate-rebate no escanteio, a bola sobra para Jadson, atacante do Rio Claro que sozinho finalizou. O zagueiro Taubatiano até tentou tirar em cima da linha, mas não teve jeito. Gol e 1x0 para os visitantes. Aos 30 minutos do segundo tempo, Edivan achou Marcelinho livre, que chutou, e Vitor Golas, goleiro do Rio Claro, fez boa defesa. Nos minutos finais do confronto, o Taubaté buscava chegar de qualquer jeito ao ataque, e após um cruzamento, Macena cabeceia e quase empata a partida já aos 45 do segundo tempo. Mas antes do apito final, ainda sobrou tempo para essa falta do Patrick, jogador do Rio Claro que chegou com força excessiva e foi expulso direto, sem conversa. Com o jogador a mais em campo, na cobrança, o Taubaté até tentou, mas não conseguiu superar a defesa do Rio Claro. Final de jogo, 1 para o Rio Claro, 0 para o Taubaté. O Rio Claro fez um jogo contra o West, que nós tínhamos, ele teve uma evolução muito boa, e o sistema defensivo foi perfeitamente marcando. Mas mesmo assim, nós criamos bolas cruzadas, chute, agora realmente claras mesmo, que eu cobro muito do meu trabalho mesmo, o Macena não teve uma chance para ele, o goleiro não teve, isso tem que existir, tem que criar, e isso faz parte do trabalho. Mas da maneira que o adversário se colocou também, o Willian não fez nenhuma defesa. Se vocês analisarem o tape do jogo, acho que foi um chute que veio de fora da área, que ele fez uma defesa normal e que ele não foi exigido. Inclusive no fim dessa entrevista coletiva, já fica aí o recado para os torcedores do Boão, que ele afirmou que eles já estão buscando reforços. Não disse quais posições, nem para quando, mas disse sim que o Bull da Central já está procurando novos jogadores. Bom, e para analisar tudo isso, nós vamos chamar agora aqui nosso querido Antônio Carmo. O cara. O nosso atacante aqui. Alô meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde, boa tarde, Larissa Murad, Lucas Bzeká, boa tarde para você que nos acompanha em qualquer parte do Vale do Paraíba, na TV Bande Vale, no mundo inteiro, pela nossa internet. Ontem, que quarta-feira chechelenta, hein, para o futebol do Vale do Paraíba, hein? Ô, São José, ô, Taubaté. A torcida vai para o estádio, né? 2.600 e pouco no Martins Pereira, 2.400 no Joaquinzão. E dentro de campo a rapaziada não fez o dever de casa, não deu alegria para o torcedor. Bom, Taubaté jogou, perdeu do Rio Claro por 1 a 0. Resultado hoje, no começo do campeonato, daqueles que podem prejudicar o time. Veja vocês, o Taubaté estava 3 jogos sem perder, agora está 3 sem ganhar, né? E uma derrota que não estava nos planos. O time do João Valim, velho conhecido torcedor taubatiano, veio aí e ganhou do Taubaté por 1 a 0. O Taubaté desperdiçou uma grande oportunidade e não poderia ter deixado isso ocorrer. Aquele resultado, sabe, aqueles 3 pontos que tinham que estar lá no borná do Taubaté. E o Taubaté desperdiçou. Agora vai pegar Ponte Preta em Campinas. Amanhã a gente fala mais sobre isso. E o São José, esse eu vi mais de perto, jogou contra o Grêmio Prudente, empatou 1 a 1 no segundo jogo do Campeonato Paulista, da 3. Taubaté é da 2, você sabe. E o São José, que havia empatado na estreia com a Matonense, já desperdiçou a chance em casa. Fez 1 a 0 no primeiro tempo e no segundo tempo tomou o empate. Aí o Grêmio Prudente teve um jogador expulso com 16 minutos e o São José não aproveitou o fator jogador a mais, não criou. Teve apenas uma chance de gol lá com o Lucas Turcinho, filho do Marcelinho Carioca, que não poderia ter com o pai dele. Não perderia aquele gol, não viu? Na frente, bola rolada, bateu por baixo, tô lá em cima, né? Bom, e aí o torcedor reclamou. Com razão, o São José, falta criatividade. Eu cito o exemplo aqui do Pedro Demarco, o Pedrinho, que no ano passado foi muito bem. Um jogador que fazia gols, pisava na área do aniversário, agora tá muito atrás, não ajuda, não tem um meia de criatividade, não tem jogadas pelas laterais, isso no São José precisa melhorar. Técnico Matos Santos sabe disso. Então é o seguinte, São José vai jogar em casa, sábado contra São Bernardo. E não tem outra saída, é ganhar ou ganhar pra evitar crise. O Itaubaté, eu já falei, pega a ponte preta. Mas amanhã a gente fala mais sobre a rodada do fim de semana. Ontem foi muito ruim, lamentável. Todo mundo esperava vitórias do São José e Itaubaté e elas não vieram. Vamos esperar o fim de semana, tá bom? Abraço, gente, fique por aqui. Marca um novo encontro pra amanhã. Valeu, Carmo, obrigada pelas informações. Tá aí, belíssima análise de Antônio Carmo sobre esses dois jogos. Agora a gente muda de modalidade, porque hoje é dia de jogo decisivo na Copa Brasil de vôlei. O São José encara o Campinas pelas quartas de final e sabe que tem que ganhar pra avançar na competição. Para um jogo decisivo como dessa noite, era preciso do time com força total. Mas os joseenses já saem em desvantagem nesse quesito. O ponteiro estoniano Robert Tati, um dos principais jogadores, vem desfalcando a equipe nas últimas partidas por uma lesão no joelho. E o pior, sem previsão de quando voltará às quadras. Para você que foi olhar o calendário do São José vôlei e achou estranho mais uma vez encontrar o Campinas como próximo adversário, é isso mesmo. Você não está errado. A equipe joseense vai enfrentar os campineiros pela sexta vez na temporada. E por conta dessa sequência, os times já se conhecem muito bem. O time se conhece muito, jogamos muito essa temporada juntos, contras no caso. Vai ser no detalhe, eu acho. Como todos os jogos foram, foram todos 3x2. Vai valer muito a questão de quem está bem psicologicamente e fisicamente nesse jogo. E nessa competição, os jogos são únicos e em forma de mata-mata. Ou seja, os jogadores já sabem que falhas nesse momento não são permitidas. Eu acho que essa questão de evitar o erro tem que ser todos os jogos, né? Mesmo quando o campeonato é longo, às vezes tem vários jogos, é vida ou morte, né? Você ganha e você está fora. Eu acho que também vale arriscar, né? Alguns momentos. É isso, a gente tem que ir e a gente entra para ganhar todos os jogos, né? Independente se vai ter melhor de 3, melhor de 5. Eu achei que ia tracar essa mentalidade de ir para cima deles com tudo, independente de qualquer coisa. Focar na gente, focar no nosso melhor. Quando a gente está bem, quando o time todo está jogando bem e a gente é outro time, né? As vésperas do jogo passado, entre as equipes, o técnico Carlos Schwanck disse em entrevista, em tom de brincadeira, que era preciso uma arma de chumbinho para parar Felipe Roque. E dessa vez, quem conta como parar o gigante oposto é o levantador do São José. Sem dúvidas, o Roque vem fazendo uma grande temporada, né? É um grande jogador, é um jogador que eu tenho um carinho especial, porque é um jogador que foi da minha geração, né? Jogamos juntos em seleções de base, temos a mesma idade. Então, como a gente vai tentar se livrar dessa peça importante, é um segredo que eu não posso comentar, né? Se saiu bem, se saiu bem. Para o duelo dessa noite, a comissão técnica joseense optou por zero desgastes e decidiu viajar para Campinas somente no dia do jogo, sem treinarem antes no ginásio do Taquarau. Lembrando que a partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil acontece hoje às sete, frente ao Campinas, no ginásio do Taquarau, na casa dos adversários. Taquarau, região que a Larissa conhece bem. Inclusive, hoje às sete da noite, estarei no ginásio acompanhando de pertinho esse jogador. Ó, e se você quiser mandar mensagem para a gente, 997-1680-14, manda que o Bernardo vai ler no finalzinho do programa. A gente está criando esse costume. Tem muita mensagem, hein? Temos alguns segundos, você pode ler no finalzinho do programa, tá? Até já, já, gente! Voltamos com os donos na bola e agora você confere a Tier List, os times que Lucas BZK escolheu como favorito do nosso país. Não confio muito. É depois que você falou mal do nosso arranqueamento, né, BZK? Por favor. Ah, nos deu mais. É só eles. Tier List? Tier List? Vamos ver se vai ser. Tá, eu começo pelo campeão ou pelos rebaixados ou por onde eu quiser? Por onde você quiser, meu irmão. Então eu vou começar no campeão. Quem é o campeão? Flamengo. Ah, o treinador do Corinthians é bom. Ele era do Corinthians, a vovó, a sogra, passava mal e ele brotou no Flamengo. Agora no Flamengo o cara está super de bom. Traíra, você foi traíra. Vitor Pereira. Vitor, eu não queria citar não. G3, não tem como. Palmeiras da Tia Leila, apesar de terem pichado o muro lá da Tia Leila. Atlético Paranaense. Paranaense. Vive grande fase do Atlético Paranaense. Pô, o Renato hoje está no Grêmio, né, com o Soares? O Soares está bem, velho. Grêmio. Vaga na pré-liberta. O Inter está sempre bem, não tem como. O Inter é um bom time. Se o Atlético Mineiro se encontrar novamente, ele vai estar lá também. Até agora está parecido com o nosso barriguinho. Não mudou muito, não. Acho que só o Atlético. O que vocês botaram de campeão? Fluminense. Mas vocês não botaram o Palmeiras no G3? Não, não. Não, o problema com vocês foi as vagas da Sul-Americana. Foi o Palmeiras, Corinthians e Grêmio. Ah, o Cruzeiro. Vocês botaram para rebaixar o Cruzeiro, eu acho. Pô, Botafogo, Fluminense. Pelo amor de Deus. O Fluminense está aqui na pré-liberta também. O Fluminense está aqui na pré-liberta também. O Fluminense pega, pô. Mas eu sou do Fluminense na pré-liberta. Ah, não. Então eu vou tirar o Inter. O Fluminense vai na pré-liberta. Tá. Inter é sul-americano, então. O Vasco que tem dinheiro. Não consegue nada, mas escapa do rebaixamento. Obrigado, senhor. O Vasco escapa do rebaixamento. Valeu. O Corinthians vai estar na Sula. O Corinthians. São Paulo é o time mais difícil de saber. Pode ser que vá muito bem ou pode ser que seja rebaixado. Rebaixado não, né? Rebaixado. Eu vou pôr o São Paulo na Sula aqui. É a vaga. O Botafogo tem bom time. O Cipá chega mais longe que a Sula, talvez na pré-liberta ali, mas vamos pôr ele aqui para não dar erro. Cruzeiro, Sula. Ronaldo é monstro. Pô, Bragantino, Sula também. Meu Braga. O Santos, meu Santástico, escapa do rebaixamento. Porque o Santos está difícil. O meu coxa, querido, eu vou tirar ele do rebaixamento só para tirar, porque eu não tenho confiança nenhuma. É o que vai passar sufoco. É, o que vai passar sufoco. O Curitiba vai passar muito sufoco. E pô, eu vou tirar o Fortaleza, que ele é arrumadinho também, vai escapar do rebaixamento. E aí, deu ruim. Goiás cai. Cai. Por quê? Porque perdemos o nosso centroavante. Foi para o Vaticão. Foi para o Vaticão. Ele é bom. Ele vai ajudar o Vasco a ficar para cima aqui da zona de baixamento. Cuiabá vai cair por causa que não tem tradição. Só por isso. Porque o Cuiabá tem um bom time. Pode ser que não caia. O Bahia está num sobe-desce danado. É igual o meu Curitiba. Só bate na primeira, cai. Bate, cai. É complicado para o Bahia. E o América, se pegar os moleques da base, não cai. Mas se ficar com aquela frescura de, ah, os jogadores são muito novos, não podem subir e deixar os veteranos jogando, cai. Então é isso. Olha o gabarito. Meu time está pronto. Acertei 100%. Não, 98%. Não. 33% de acerto. A minha média é muito boa. Tamo junto. Obrigado. Vaguinho, não reclama na edição. Tá bom? Tamo junto. Cobraremos essa lista, hein, mano. Confia na minha lista, sim. Confia no projeto. Olha, as mensagens aqui dos nossos telespectadores. O Diego de Caçapava, quarta-feira 13, para o Burro e a Águia. Mas não pode perder o Foco no Acesso. Tem mais uma aí, Berna. Tem mais uma. Paulo Ferreira é esse que mandou aí, ó. Boa tarde, Danos da Bola. São José até pressionou em alguns momentos. Teve duas ou mais chances de gols. Mas precisa melhorar principalmente o meio campo. Bola queima no pé deles. Tá aí. Torcedor falando. Toda a crítica do torcedor tem mais pra ler, mas a gente não tem mais tempo. Muito curtinho. Muito obrigado pelo dia de hoje. Já. Amanhã estarei aqui somente porque a Larissa estará lá em Campinas, no jogo de São José e Campinas. Não pelo São José, tá bom? Até a próxima. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.